Tava tudo acertado entre nós Tudo no seu devido lugar Aí do nada você mexe outra vez O que dá certo só pra bagunçar E o fake pra me rir Só pode ter perdido a noção Tu sabe quando eu vou te perdoar Quando o mar secar, quando o sol esfriar E o céu cair no chão Se fosse ontem eu voltava Já tava aí no seu colchão Mas hoje não Mas hoje não Se tu mudasse de verdade Eu acreditava no teu perdão Mas hoje não Mas hoje não Te dá outra chance e tem perigo não Fala meu parceiro que é o Rio Alto Center Eu acreditava no meu peito Tava, tchau, tchau, tchau Tava tudo acertado entre nós Tudo no seu devido lugar Aí do nada você mexe outra vez O que tá certo só pra bagunçar E um fake pra me rir Só pode ter perdido a noção Tu sabe quando eu vou te perdoar Quando o mar secar, quando o sol esfriar E o céu cair no chão Se fosse ontem eu voltava Já tava aí no teu colchão Mas hoje não, mas hoje não Se tu mudasse de verdade Eu acreditava no teu perdão Mas hoje não, mas hoje não Te dá outra chance, tem perigo não Toca, toca, toca com a Solreira e São Paulo, Rai Cicero Silva, Romário Silva Piscar, caraúco, tocando o Paredão Adventure E aqui em Xaná, caminhão Alde Vídeo Para dar mais braço Alô, Paulo Cruz, a Praça da Solreira Alô, meu doutor, Pai Nandri É todo dia Alô, meu doutor, Pai Nandri Alô, meu doutor, Pai Nandri Alô, meu doutor, Pai Nandri Não foi o combinado, mas de repente Aconteceu aquilo entre a gente Olhei em seus olhos, beijou minha boca Puxei seu cabelo, tirou minha roupa Fizemos amor, rendemos paixão Uma noite louca, cheia de emoção Olhei em seus olhos, beijou minha boca Puxei seu cabelo, tirou minha roupa Fizemos amor, rendemos paixão Uma noite louca, cheia de emoção Só uma pessoa Cachaça é lixo, é cachaça outra de sorreira Ela chama ele Restaurante China Mania Em Cachazeiro Zaladriano Ela é pura, tipo o que? A mulher daquela, seu ex Ela é igual um venaval Chegando, chegando, abalando emocional O nosso encontro não sai da minha mente Não foi o combinado, mas de repente Aconteceu aquilo entre a gente Olhei em seus olhos, beijou minha boca Puxei seu cabelo, tirou minha roupa Fizemos amor, rendemos paixão Uma noite louca, cheia de emoção Olhei em seus olhos, beijou minha boca Puxei seu cabelo, tirou minha roupa Fizemos amor, rendemos paixão Uma noite louca, cheia de emoção Busca o pancadão dentro da abertura Tá de volta O celular do paredão Paredão toque toque Gol do Ronaldo Paredão carooso Paredão do desmonteiro História da sonheira Em nome de Brucedez do Itó Tá lá aí, Brucedez Vai, Brucedez! Sucesso, Eligão Marais Vai, Sorreira, canta! Chama a bota, Eligão! O avaqueirada tá rolando O paredão ligado E as novinhas rebolando Na pista tem boi no chão E elas esquematizando o ovo E na bolé do caminhão Ela não tem frescura Ela não liga nada E a vaqueirinha só quer saber da montada Ela não tem frescura Ela não liga nada E a vaqueirinha só quer saber da montada Ela chama na bota Bota, 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 bota Ela chama na bota Bota, 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 bota Ela chama na bota Bota, 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 bota Ela chama na bota Vai! E quando não tá no cavalo ela enlouquece, ela sobe e desce E quando não tá no cavalo ela enlouquece, ela sobe e desce Alex Gravações Bota, 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 ela chama na bota Bota, 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 ela chama na bota Bota, 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 ela chama na bota Bota, vai! Toca aí pro CD de Jurema Norte Oh, de CDs, RDC, CDs, Jefferson Gravações DJ João Paulo de Marcolândia, Piauí A vaquejada tá rolando, o paredão ligado E a lovinha rebolando na pistada em boi no chão E ela esquematizando o love na boleta do caminhão Ela não tem frescura, ela não liga nada E a vaqueirinha só quer saber dar montada Ela chama na bota, 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 bota Ela sobe e desce, ela chama na bota, 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 ela chama na bota, 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 bota Ela chama na bota, 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 ela chama na bota, 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 bota J3G Su, Tocano, Ação Ribeira, Alô, que é o Vialto Center, Floreda, Mandeira, Tainá, Equipe Edson Ribeira, Alô, Lidiane, Alô, Dierre, Carla Cardoso, agora eu chamo ele A maquiagem dela é de natureza, sua beleza não é artificial O seu olhar transmite a pureza, dos carros mais belos e o jardim floral Seu sorriso marcante reflete a simplicidade, de quem ama o campo e não troca pela cidade Das vaqueirada é a mis vaqueira, mas apesar da beleza não tem vaidade Menina do sertão, ela é o sonho de qualquer vaqueiro Se já é difícil ganhar o seu beijo, é mais ainda o seu coração Menina do sertão, ela é o sonho de qualquer vaqueiro Se já é difícil ganhar o seu beijo, é mais ainda o seu coração Ela é um misto de simplicidade e beleza É linda por natureza, ela é a menina do sertão A maquiagem dela é de natureza, sua beleza não é artificial O seu olhar transmite a pureza, dos carros mais belos e o jardim floral Seu sorriso marcante reflete a simplicidade, de quem ama o campo e não troca pela cidade Das vaqueirada é a mis vaqueira, mas apesar da beleza não tem vaidade Menina do sertão, ela é o sonho de qualquer vaqueiro Se já é difícil ganhar o seu beijo, é mais ainda o seu coração Menina do sertão, ela é o sonho de qualquer vaqueiro Se já é difícil ganhar o seu beijo, é mais ainda o seu coração Assume meu jeito maduro Meu estilo bruxo, minhas mãos calejadas já explicam o que Eu sou um vaqueiro e esse é meu mulher e meu herói Eu sei que sou mal educado, meio desagitado Meu cheiro é do gato, meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo Alex Gravações A qualidade dos paredões Se a boiada não te incomoda E montei meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é matuto Meu escudo é pouco Mas meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e de boiada Vem ser minha vaqueira E viver de vaqueijada E viver de vaqueijada Vem ser minha vaqueira Assume meu jeito maduro Meu estilo bruxo, minhas mãos calejadas já explicam o que Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, meio desagitado Meu cheiro é do gato, meu amor é meu cavalo Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo E agora? Se a boiada não te incomoda E montei meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é matuto O meu escudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e de boiada Vem ser minha vaqueira E viver de vaqueijada E viver de vaqueijada Fusca pancadão, dedo da abertura Os lá do paredão Paredão toque-toque Como o Ronaldo Paredão cabuloso Paredão do desfoteiro Vamos junto Repertório do cendedor Do ex-oljeira O meu lugar de paz É numa casa simples na beira do rio Lugar que não faz nem calor nem frio O único barulho é o som das aves Um paraíso sem porta e sem chave O meu lugar de paz É numa casa simples na beira do rio Lugar que não faz nem calor nem frio O único barulho é o som das aves Um paraíso sem porta e sem chave O mel é da cana e o doce é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel Estresse não acha lugar pra morar Pra morar O meu lugar de paz O raio clareia o sol na baranda Sinal de internet, satélite não manda Sem cora é água e sem veneno é a fruta E a voz de Deus em rádio a gente escuta O mel é da cana e o doce é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel Estresse não acha lugar pra morar Pra morar o meu lugar de paz Ninguém usa drogas por bens, não se briga Só se fala em fila se for de formiga Tem ninho de atalho, de espinho e garrancho Eu só me arrancho se for nesse rancho O mel é da cana e o doce é do mel O cheiro do mato se espalha no ar A felicidade não paga aluguel Estresse não acha lugar pra morar Pra morar É uma das melhores composições que o Edson Reira já cantou na vida dele Sucesso no Mato Neto Meu lugar de paraíso, Edson Reira toca Preparo o lençol e o travesseiro que o fogo virou Com o mundo flex e a dor de cabeça Apenas começou E não adianta chorar Eu não vou te perdoar A que se faz, a que se paga Se prepara que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Mas eu dei a roupa por cima O troco vai ser na cama Com a sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Mas eu dei a roupa por cima O troco vai ser na cama Com a sua melhor amiga Mas é pra tu deixar de ser o elemanino O melhor salão do Enquanto tem nome Salão pessoa Alô, Veridiana, Roaldo, Gabriel, Dimungo, Marim Bruna, Jorge, Jorge Alex, gravações E não adianta chorar Eu não vou te perdoar A que se faz, a que se paga Se prepara que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Mas eu dei a roupa por cima O troco vai ser na cama Com a sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Mas eu dei a roupa por cima O troco vai ser na cama Com a sua melhor amiga Mas é pra tu deixar de ser o elemanino Tem a tua odontologia Meu doutor Tainá Alô, Paulo Cruz Estireço que chamar Caminhão ao de vídeo Para dar mais graça Uou, 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 Uou Bolinha, panteiga Tainá Alô, que é o Real do Center Tamo junto E o Tonson Buscando uma cação Da dentro da abertura J&G Uou Toca, vai, toca Rubinho Guida Toca a guitarrinha da sonreira, toca Aquele jeito que tu sabe, macho Fora meu parceiro lá no sal, o meu gastor Quarturão do Espoa Eu não me recomendo pra você, mas tô indo aí Eu não sou o cara certo pra se envolver, não vá se iludir E deixa o coração fora do quarto, pra ele não se apaixonar Prepara pra lapada que tu vai tomar Eu vou fazer amorzinho, mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui, amanhã não sei onde tô Eu vou fazer amorzinho, mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui, amanhã não sei onde tô Não se apega, por favor Toca a guitarrinha da gulgur do Mercantil Lá eu já tô pra casa, meu tempo Fala Lucas Silva, direto de Acopiara O que precisa ser dois irmãos Eu não me recomendo pra você, mas tô indo aí Eu não sou o cara certo pra se envolver, não vá se iludir E deixa o coração fora do quarto, pra ele não se apaixonar Prepara pra lapada que tu vai tomar Eu vou fazer amorzinho, mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui, amanhã não sei onde tô Eu vou fazer amorzinho, mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui, amanhã não sei onde tô Não se apega, por favor E o alô dele que não pode faltar Alano Sousa, cachorro Tamo junto, Alano Toca a desorreira na caixinha, vai Alano Vai, vai, vai furando esfora Aqui na nova banda inteira, Alano Sousa Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex, beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida, não vale um real Hoje eu já bebi pra cair de cem E ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar a mar Toca aí, rocoulo Direto de Marcolândia do Piauí, meu DJ Paredão cabuloso de Simões Piauí E nesse desde Jacó, Piauí Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex, beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida, não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem E ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez E bebo até passar a mar Alô Chico, cobra dada Toca a sorrera, ainda mais já fiei, meu Chico Tamo junto Acosta a sorrera Oh, vai Vai Dessa vez a mais, amém O atorão, piscora Vai que é tua, Jolene Minha mulher me ligou Eu comecei a gaguejar Desculpe minha querida Tu vai ter que decifrar Confusão, tava formada Ela não entendia nada Do outro lado da linha O gargupava na chamada Decifra, Gaguinho, vai Ahahahahaha Alô Eiêêêê Eu tô 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 Tu entendeu Mulher Tu entendeu Mulher Meu celular Luc Eduardo Quem atendeu Foi a secretária Tu entendeu Mulher Tu entendeu Mulher Meu celular Luc Pixel Quem atendeu Foi a secretária Tu entendeu Mulher Tu entendeu Meu celular Luc Greek Cadê Partner Minha mulher me ligou, eu comecei a gaguejar Desculpe minha querida, tu vai ter que decifrar Confusão tava formada, ela não entendia nada Do outro lado da linha o gajo tava na chamada Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher Meu celular tocou, quem atendeu foi a secretária Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher Meu celular tocou, quem atendeu foi a secretária Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher Meu celular tocou, quem atendeu foi a secretária Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher Meu celular tocou, quem atendeu foi a secretária Eu só vou voltar depois da vaqueada Eu só vou voltar depois da vaqueada Você brincou comigo em plena sexta-feira Vou sair de casa, pique aí com seus problemas Eu vou pra baqueada, eu vou bater a senha Não adianta me ligar E me pedindo pra voltar Porque eu só vou voltar depois da vaqueada Eu só vou voltar depois da vaqueada Eu só vou voltar depois da vaqueada Eu só vou voltar Eu só vou voltar Eu só vou voltar Vou voltar depois da vaqueada Você brincou comigo em plena sexta-feira Você brincou comigo em plena sexta-feira Vou sair de casa, pique aí com seus problemas Eu vou pra vaqueada Hoje eu vou bater a senha Não adianta me ligar Me pedindo pra voltar Porque eu só vou voltar Depois da vaqueada 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 Olha aí, Juninho Mix Se a NASA não vier dessa vez Não tem pra ninguém mais, não CD novo do Epson Reira Lá no Somúsica.com Grava, Juninho! Ó, o Epson Reira Só fala bem de vaqueada, viu? Não existe boi pensado Existe munheca mole Vai, vai, vai furando Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Nessa quem perdeu foi eu Eu já derrubei Eu já derrubei boi pesado Na pista sou campeão Mas na fachada Essa mulher tem moleza Põe ao chão Pois ela me algebou No laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Vou livre, mas o amor Me colocou na prisão Igual a H do Ferrado Marcado pela paixada Ela me algebou No laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Vou livre, mas o amor Me colocou na prisão Igual a H do Ferrado Marcado pela paixada Uma competição do amor O coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes Nessa quem perdeu foi eu Eu já derrubei boi pesado Na pista sou campeão Vai, fachada Essa mulher tem moleza Tu ia ao chão Pois ela me algebou No laço do seu cabelo E amarrou com os olhos O coração do vaqueiro Vou livre, mas o amor Me colocou na prisão Igual a H do Ferrado Marcado pela paixada Alô meu amigo Lourinho Lourinho da Manteiga Tainá Chico Cobranágua Mais FM Restaurante É China Mania Em Cachazeiras Alô Adriano Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí